A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 2 versículos 1 a 12 Tendo nascido Jesus na cidade de Belém na Judéia no tempo do rei Herodes eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer Eles responderam em Belém na Judéia pois assim foi escrito pelo profeta E tu Belém terra de Judá de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel meu povo Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém dizendo E de procurar obter informações exatas sobre o menino E quando o encontrar desavisai-me para que também eu vá adorá-lo Depois que ouviram o rei eles partiram E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino Ao verem de novo a estrela os magos sentiram uma alegria muito grande Quando entraram na casa viram o menino com Maria sua mãe Ajoelharam-se diante dele e o adoraram Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonho para não voltarem a Herodes Retornaram para sua terra seguindo outro caminho Irmãos e irmãs hoje é dia de reis Hoje é dia da epifania do Senhor Dia da manifestação do Senhor Aqueles que estavam mais distantes Representados por estes magos, pessoas vindas do oriente Que luz eles seguiram? A estrela é um belíssimo sinal Da luz da nossa consciência Deus plantou dentro do coração de cada um de nós Em nossa consciência Esta estrela guia, esta seta Que aponta para a verdade Que aponta para o Salvador Somos chamados a não criar obstáculos Ao contrário, oferecer possibilidades Para que as outras pessoas Ao nos virem pela vida fora Sejam capazes de voltar o seu olhar para nosso Senhor Somos chamados também a dar o melhor de nós mesmos Como os magos deram ao Senhor Ouro, incenso e mirra Nós também aprendamos a dar O ouro dos nossos bens O incenso da nossa oração Do nosso amor E a mirra da oferta Das nossas eventuais dores e sofrimentos É assim que nós celebramos o dia de reis É assim que nós fazemos festa Pela epifania do Senhor Palavra de vida eterna Pela epifania do Senhor